Para quem ainda não assistiu, vale a pena conferir a minissérie de seis episódios da Netflix Colin em Preto e Branco, que conta a trajetória de Colin Kaepernick, mas aborda todos os conflitos raciais nos Estados Unidos. Para quem é ligado à causa ou acompanha o futebol americano, já conhece o Kaepernick. Afinal, o jogador passou a protestar no campo contra a violência policial contra os negros nos Estados Unidos. Durante o hino nacional, ele se ajoelhava no gramado em sinal de protesto. A manifestação, obviamente, desagradou o alto comando da liga de futebol americano, composto majoritariamente por brancos, e recebeu fortes críticas de políticos da extrema-direita, como Donald Trump, e acabou custando o emprego de Kaepernick, que passou a ser ignorado pelos principais times. Porém, a série não gira em torno deste capítulo da história do jogador, e sim de todos os outros, que não passaram na TV e que não aconteceu apenas com ele, mas com a maioria dos negros nos Estados Unidos. Desta forma, você vai ver o passo a passo dele para se tornar um jogador de futebol americano, mas também verá diferentes conflitos que ele teve que encarar. Como a questão das trancinhas, no qual mostra como negros são julgados pela aparência, e quando usam traços culturais na aparência, são tratados como marginais ou descompromissados. Fala do selo de aprovação do homem branco, de como negros precisam de aprovações dos brancos para chegarem a algum lugar, ou conseguirem algum empréstimo, ou serem promovidos no trabalho. Fala do padrão de beleza, de como todos são programados para identificar o branco como o bonito, e tudo do negro como feio. Assim como enxergar nos brancos as pessoas cheias de qualidades, enquanto na hora de apontar os defeitos, ou as pessoas burras, ou enfim, todas elas são apontadas para os negros. Mostra a ideia vendida pelas séries e filmes do negro aceitável, de como apresentam negros com estilos de roupa, agindo, dançando, falando de uma forma diferente, com características de brancos. Além da forma como até um elogio é feito de forma racista, o preconceito policial e muitos outros momentos também são abordados. Sem dúvidas, vale a pena ver para entender como o racismo age, por mais que trata-se de uma produção norte-americana, e de questões do racismo nos Estados Unidos, não é algo muito diferente do que ocorre aqui no Brasil. Com isso, se você gosta de futebol americano, se acompanha a NFL, e principalmente é fã de Kaepernick, é uma série bem interessante. Mas se você não entende nada de futebol americano, saiba que pode assistir que não vai ter dificuldade nenhuma para compreender. Você não precisa conhecer o esporte para apreciar a obra, que é mais voltada para o aspecto social da vida de Kaepernick. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio